E vai continuar, até eu conseguir, porque eu tenho um sonho, e eu vou conquistá-lo, e acabou Esse filtro aqui mesmo, é... Nossa, parece que eu tô de batom, se é doido Mas, maquiagem não é coisa de mulher Enfim, né, esse moleque aí que vocês viram no começo do vídeo, era eu? Era eu? Sou eu? Não sei, né E tipo, como vocês viram aí, eu falei que ia conquistar o sonho, tal, 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 tal Tem 10 anos que esse vídeo aconteceu Eu parei de gravar vídeos pro YouTube em 10 anos, véi 10 anos depois, olha a criatura que eu sou hoje, hein O que que eu ganhei com isso? Nada, véi Não ganhei nada Pelo contrário, eu só perdi Perdi todo esse tempo Até hoje, sabe, qualquer trampo que eu entro, qualquer lugar que eu vou Quando eu converso, as pessoas falam Nossa, cara, você é tão engraçado Por que que você não faz vídeo? Mal sabe eles que, tipo, eu gravava realmente vídeo há 10 anos atrás E eu parei, nunca ganhei nada com isso, véi Só perdi Não acrescentou em nada na minha vida, tipo, ter ficado fora esse tempo todo Eu só dei força a quem desacreditou de mim naquela época Que via esses vídeos aí Um vídeo ou outro batia mil, cinco mil, dez mil Tinha um vídeo com vinte mil E recebendo haters, sabe, críticas, pessoas negativas Eu só dei força a todas aquelas pessoas Que desacreditaram de mim Falavam que um dia eu ia parar E eu fiz isso Continuo sendo esse mesmo cara Dez anos mais velho Mas ele ainda continua vivendo aqui dentro, sabe Tipo, não tem como correr Não tem como correr Não importa onde eu vou Esse cara ainda tá me acompanhando É quem eu sou Eu não consigo fugir disso, sabe O pensamento é involtável Um dia eu voltar a gravar vídeo O pensamento é só esse E eu criei essas contas aí pra, quem sabe, tentar, né